Olá queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos 23 de maio de 2021 Amados, nesse vídeo eu vou apresentar o sonho do irmão Emílson Toniotti Irmão Emílson, muito obrigada por ter deixado o seu relato E eu quis fazer esse vídeo, irmãos, também com as imagens Para que a nossa mente lembre daquilo que ela precisa lembrar Quando ela ficar negativa, quando a mente ficar negativa Então, vamos ao sonho A paz, irmã Gisele Nesta madrugada, 22 de maio de 2021 Sonhei com o pastor Lamartine Pozella Eu estava na casa dele Havia uma grande festa No meu entendimento, esta festa foi como uma festa de despedida Muitas pessoas estavam lá Em grande alegria Alguém me disse A casa está à venda Pois eles estão de partida E não precisarão mais dela Acordei nesse momento Em seguida, voltei a dormir E o sonho teve continuidade Agora, eu estava na casa Já não vi mais as pessoas A casa estava com todos os móveis Decoração, utensílios domésticos Olhei a estante cheia de livros E havia alguns DVDs infantis Próximo à televisão O pastor e a família já não estavam mais lá Haviam sido arrebatados Maranata Bem, queridos Eu vejo aí Algumas coisas que são relevantes É importante perceber Que Deus usou a imagem De um pastor pré-tribulacionista Poderia ter usado de um midi Ou de um pós Mas não usou Usou de um pré-tribulacionista Então, é como se o sonho Fortalecesse a visão pré-tribulacionista Ou seja, seremos tirados daqui Antes da tribulação Da grande tribulação E a outra coisa que eu achei Muito interessante nesse sonho É que o irmão Emílson Ele acorda Depois volta a dormir E continua sonhando E isso não é muito comum A gente ter sonhos de continuidade Isso acontece Mas não é com frequência E isso me chama mais atenção Para que o sonho seja profético de fato E aí, nessa segunda parte O pastor Lamartine já não está mais lá Porque o arrebatamento já tinha acontecido E eu vejo, irmãos Que isso tudo Esses sonhos todos São para a gente gravar na mente Porque quando a mente começar a dizer Que não vai ter arrebatamento Que a igreja vai ficar Que a gente tem que ir para o mato Tem que interromper Esse funcionamento nocivo da mente Lembrar de todos esses sonhos Lembrar O quanto Deus tem nos visitado em sonhos E o quanto Ele tem nos mostrado Que Ele vai vir nos buscar Homens piedosos são tirados E ninguém entende Que os justos são tirados Para serem poupados do mal Isaías 57 Verso 1, parte B Maranata O espírito e a noiva dizem Vem Muito obrigada por você ter vindo até aqui Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Que Deus nos abençoe E até o próximo vídeo Obrigado.